Olá pessoal, sou Dr. Refrigeração, mais uma vez fazendo super dica aqui para você, ao meu lado aqui o meu tio, o Coronel Gilberto, dá um alô aí tio, pessoal do canal, ele é irmão do meu pai, eu estou aqui na residência dele, onde eu estarei fazendo manutenção no ar condicionado split dele, e eu vou estar mostrando um detalhe muito importante para você, instalador de ar condicionado split, você que pretende instalar máquinas inverter, não pode cometer esse erro que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vou mostrar aqui, tá tio? Então veja só pessoal, esse é um aparelho de 9000 BTUs, que está instalado aqui, tá vendo? Eu vou estar arrancando mesmo, porque olha as condições do filtro, o filtro está um pouquinho sujo, como o aparelho nunca foi higienizado, está na hora de dar uma lavadinha na serpentina do evaporador, tá? Vou tirar os dois filtros aqui, que nem vocês podem ver, tem uma quantidade de pó muito grande, o filtro ele não consegue reter todas as partículas de poeira, de pó do equipamento, então acaba sujando a serpentina, acaba sujando o ventilador, mas o mais grave de tudo isso é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, Na hora de instalar um ar condicionado, nunca cometa esse erro aqui pessoal, olha para isso aqui ó, o camarada que instalou essa máquina, colocou somente, deixa eu ver aqui, não dá nem um palmo de linha pessoal, olha para isso aqui ó, não dá, a linha de sucção até dá um palmo, mas a linha de líquido, olha para isso aqui, tá vendo? Então se você é instalador de ar condicionado split, não cometa esse erro, porque se de repente você for instalar uma máquina inverter, ela não aceita uma linha nesse comprimento, tá pessoal? Essas máquinas aqui pessoal, são máquinas sistema on off, ela até aceita se você colocar uma tubulação nesse comprimento, mas se fosse uma máquina inverter, não daria certo, porque daria diferença de pressão e diferença de temperatura, tanto na linha de líquido, quanto na linha de sucção. Nesse caso daqui a máquina funciona, só que o compressor olha, trabalha sufocado, o óleo sobreaquece, o compressor não consegue fazer troca de calor, enfim, a máquina acaba tendo uma vida precoce, então senhores instaladores, tenha dó, tenha misericórdia do cliente, não façam esse tipo de serviço aqui, beleza? Eu vou arrancar essa máquina, vou fazer a higienização nela e vou reinstalá-la de uma forma correta, beleza? Fica mais essa dica aí do doutor Refrigeração para vocês, que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau!